Olá você do Mecânico Online, tudo bem? Está pensando em comprar uma picape com visual literalmente invocado, uma roupagem preta? De repente a Chevrolet S10 Midnight pode ser um modelo interessante para você. A gente veio até Salvador, na Bahia, para fazer as primeiras impressões com o modelo. E você vai acompanhar a partir de agora. Você está acompanhando as primeiras impressões do S10 Midnight que a gente realiza aqui em Salvador, na Bahia. Aqui está a chave, chave canivete normal. Só colocar aqui, pé no freio. Já ligamos o modelo. A gente observa o acabamento, tem bastante plástico, tem aqui o espelho eletrocrômico, tá? Aqui não tem espelho. Já do lado de cá tem o espelhinho também. A luz fica centralizada aqui, literalmente na parte do centro. E a central multimídia, você vê que aqui no volante ele é revestido em couro, mas ele não tem os comandos da central multimídia aqui no volante. Então você tem que fazer o controle direto aqui na multimídia, tá? De acordo com como você escolher, você faz aqui o controle. Aqui você tem o ajuste do rádio de boa. Os controles aqui do ar-condicionado, aqui a vazão, né? A velocidade do vento. Aqui você tem o ajuste da temperatura mais frio. Não é um ar-condicionado digital, tá? Não tem controle de temperatura. Você tem aqui o controle de tração e estabilidade. E aqui o Hill Descent Control, que é bem legal. A característica é que, apesar de eles terem tirado muitas coisas aqui da picape, o HDC tá presente. Aqui temos tomadas que não são USB, são tomadas normais de energia. Transmissão automática muito boa. Esse motor 12.8 diesel com 200 cv de potência, 50, 51 kgfm de torque, o que é muito bom e muito porta-treco. Aqui no porta-treco eu tenho uma tomada USB. Aqui também tem o ajuste de controle de tração. Você tem 4x2, 4x4 e a 4x4 com o bloqueio do diferencial. O ajuste do volante. A gente vai sair agora. Você só vê que só tem o ajuste aqui de altura. Não tem o ajuste de profundidade, tá? Então só tem o ajuste aqui de altura. E aqui no menu, você tem as informações de consumo, computador de bordo, informações básicas e a informação das pressões, da pressão dos pneus. São essas informações aqui que você encontra. Aqui você tem o ajuste do farol. Vou deixar ele ligado. A gente vai pegar a rodovia aqui. Ajuste da altura também do farol. Isso é muito legal. Perfeito, galera? Vamos lá acompanhando nossa avaliação da S10 Midnight. Aproveitando que eu coloquei aqui a marcha ré, a gente sentiu falta, claro, de uma câmara de ré. No aspecto da segurança, faltam também as bags laterais. São itens aí importantes que a Chevrolet resolveu tirar. Então aqui a câmara de ré, você aproveita aí na hora que compra o carro. Já lá com o concessionário, ele já vende o serviço aí pra você. Já coloca a câmara de ré e sensor também, porque isso é muito legal. No caso, a gente tem até o sensor, tá? O sensor tem. Não tem, é a câmara de ré. Vamos aproveitar aqui nossas primeiras impressões pra dar uma olhada no computador de bordo, né? Nas informações do computador de bordo. Então a gente tem uma média aqui de 7,3 km por litro, tá? Passando aqui. Informações de pressão dos pneus. E do consumo instantâneo também, mostrando como é que você pode obter aqui o melhor resultado de consumo. Vou aproveitar aqui pra acertar o controle de velocidade, né? Que é o piloto automático que você já conhece. Então eu coloquei aqui uma velocidade de 52 km por hora. Vou baixar um pouquinho aqui pra 51. Pra 50, você faz esse controle puramente aqui na mão. Então, nessa versão da S10, é oferecido o controlador, né? Ou o piloto automático que mantém a velocidade do carro. Por exemplo, vou aumentar aqui pra 60. Então, 51, mantém um pressionado. 53, 55, pronto. 55 km por hora. O carro vai manter essa velocidade, mas ele não é aquele que mantém a velocidade e distância do carro da frente, que é o ACC, que é o piloto automático inteligente. Aqui você tem o piloto automático brasileiro. Mantém fixa a velocidade do carro, independente do que está acontecendo na sua frente. Então é isso. Vamos chegando ao final de mais uma primeira impressão, dessa vez a S10 Midnight. Motorização com 200 cavalos de potência, um torque de 51 kg a força a metro. Um torque muito bom, já a partir das 2 mil rotações por minuto. Aqui no interior, quando a gente observa, saindo lá do exterior, né? Com o design, a mecânica, a robustez, o carro oferece esse design aqui nas ruas aqui em Salvador, por onde a gente passou, o pessoal olhou, despertou o interesse que ela realmente é diferente esse visual. Aqui no interior, você observa o acabamento que tem muito plástico. É um acabamento feito realmente para durar, para ter mais durabilidade. Então é plástico em todos os lugares. O banco, bem que poderia ter um acabamento em couro, que não acontece, banco aqui em tecido. Já esse couro aparece aqui no revestimento do volante. O volante fica devendo por não ter comandos do controle da central multimídia. Tem aqui o OnStar, que é a tecnologia, e esse acabamento em preço que a gente vem destacando, que desse ar aí de meia-noite da S10. É um carro interessante, um carro que consegue trazer design, combinando com robustez, e cabe a você decidir, claro, de acordo com a sua necessidade. O que eu vou pedir para você? Dá um legal, curte nosso vídeo, compartilhe entre seus amigos, que a gente precisa disso, para o Mecânico Online crescer um pouco mais e chegar às pessoas que realmente têm interesse em saber mais sobre mecânica, sobre novidades, lançamentos e tecnologias. Obrigado, galera! Até o próximo lançamento, avaliação ou primeira impressão aqui no Mecânico Online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho